Olá Olá comandante sejam bem-vindos de volta ao Fishing North Atlantic eu já queria vos agradecer e pelo apoio também nesta série apesar de já não terem saído episódios há muito tempo eu tinha parado por causa dos preços da lagosta e do caranguejo não seria os ideais e ser muito difícil ganhar dinheiro mas já existiram vários updates e recentemente houve o aplicativo natal e esse aplicativo natal o que é que ele vem a trazer entre várias coisas eu vou trazer um modelo de barco novo que vocês podem comprar em inglês em correto acho que é assim que se chama Ingalls Red Ok vocês vêm em inglês Red bom estaleiro e vocês podem comprar o double double trouble é um bar grande pode ser pesca de palangre rede de plane e lagosta Ok peste que isso tudo mas eu hoje estou interessado é no atum porque o atum tá caríssimo o atum onde é que tá mercado peixes preço dos peixes o atum tá 67 dólares o quilo malta nós vamos ganhar tanto dinheiro e a melhor notícia é que a época de atua começa a um de junho portanto podemos ir buscar então planos para este vídeo é chegar aqui ao estaleiro comprar o double trouble eu vou comprar eu sei que é caro Ok e nós não temos dinheiro é para comprar mas também como é uma série não é para o YouTube o meu objetivo também não é só ganhar dinheiro é mostrar-vos um bocado do jogo não é e o que é que há por isso por isso sim eu vou descartar esse dinheiro todo vou comprar a gente ver como é que ele é depois há uma coisa nova que eles também adicionaram acho que aqui em manutenção portanto nós podemos alterar o nome como já podíamos antes e agora deixei-me aí nomes em baixo nos comentários para a gente pôr mas agora podemos também alterar a cor Ok queremos azul podemos aplicar azul tá um bocado escuro não dá bem para ver a cor alterada mas por exemplo amarelo não é pode ser amarelo pode ser castanho ou podemos que ir qualquer cor do arco-íris pode ser preto pode ser cinzento e eu nem sei o que é que eu ia te supor não sei lá vamos por verde nós não temos nada a ver por assim um ver um pouco mais escuro o double trouble vamos aplicar nada para escrever a parte que nós queremos casco a podemos por outra uma cor no casco Olha aí dá para fazer agora para cheirar daqui e essa eu disse para cheirada sem sem pensar que estamos no Fishing Norte Atlântico mas olha aí dá para pôr assim as cores o verde e amarelo lá aí coisas do Brasil ou verde e vermelho as coisas Portugal que eu acho que ambos fica um bocado feio no um barco e se for verde e azul ainda pior eu acho que é o verde é que tá aqui mal vamos voltar vamos por amarelo e vermelho espera não é o casco aí tem que aplicar tá bem casco vai ficar amarelo pode ser e depois depois aqui caraças casco aplicar e aqui vermelho também fica bem arranhoso ou se eu não tenho gosto nenhum para pintar barcos é e amarelo e preto já fica um clima melhor é bem para já já vai assim amarelo e vamos ver e depois vou me inspirar mais e a gente já faz isso melhor certo digam-me então nomes de barcos para a gente o batizar e vamos embora pescar atum primeiro vamos ver onde é que tá o atum ver se aqui no bar alguém sabe dicas não só temos dicas de lagosta mas agora vamos pedir que a borla de qualquer maneira depois aqui nós temos que pôr isto para de plane portando neste momento não estávamos a gastar 15 mil temos dinheiro temos e agora vamos buscar algumas de planes e eu já não jogo isto o tempo vamos comprar de planes este leva 80 nós não precisamos disso vamos para já buscar com a a 16 ok 16 de planes e agora temos que ficar para atum que é exatamente este aqui exatamente o que a 16 este é barato tá vamos certificar que temos a nossa tripulação a bordo e temos quatro pessoas a bordo não sei quanto é isso leva a apresentar pelo Tomas não dá e pronto e é verdade eles eram com uma das atualizações foi na língua mas eu tô aqui a ver continua fogo enfim tem mandar para lá outra mensagem é isso vamos aqui ao mapa eu não sei se tinha aqui marcado algum atum e tá aqui um ato há sete dias atrás portanto a mas é de plane de plane não pode ser pescado aqui então perceber de plane tem que ser no tipo na deep web de plane talvez aqui a gente vai ver vamos ver aqui também e aqui eu acho também não dá para de plane portanto o atum vamos a bloquear um pouco um pouco mais bem vamos isso vamos a isso e não não vamos isso nada não vamos isso nada porque acho que esse barco é novo e nós temos que fazer se calhar aqui algumas melhorias armazenar para já não motor também para já já não tenho muito dinheiro não é radar também não nos interessa quando peixe sonar depois isto é que interessa e vamos gastar aqui um pouco 15 mil e espera bem que isto resulta as boias quatro mil está barato vamos fazer também e vamos buscar aqui uma máquina mas não é preciso que é um atum luz de busca 10 mil antes já vai em 29 mil dólares propulsões laterais também ajudam o isso vamos gastar o nosso dinheiro em todo literalmente mas vamos ter que buscar a tu vamos isso agora sim e cá estamos nós malta vamos dar aqui uma olhadela no nosso barco nós já temos aqui uma zona de pesca portanto é um bocado noite mas aqui temos umas fotos bem bacanas temos aqui o local de condição e parece que temos peixe mas já vamos ver isso temos aqui um computador e tal os livros já não temos aqui o problema das luzes a piscar um rádio mas cenas sobre o Canadá vamos aqui para baixo nós temos abrir a porta e aqui temos a parte traseira não é aqui temos as nossas de plane se aqui para a longline as caixas temos ali quando aquilo é o andar tá bem a onda onde a gente estava e dá para subir lá e subirmos aqui e vemos esta parte de trás e eu gostava de ir então o andar de baixo não sei se dá se está só para o pessoal que é isso é só para o pessoal e se querermos só temos acesso a esta parte deixa eu ver se por aqui pelo móvel dá para ir à frente e às vezes dá para a gente esconder ali parece que não o pessoal bem então a parte nós podemos ver em si não é muita e está certo então vamos fechar aqui a porta vamos lá para fora e vamos sacar do nosso o nosso sonar e vamos ver se apanhamos aqui alguma coisa e enquanto isso vamos já buscar aqui alguém bom com a tipo e ao tipis online este não é e este é muito bom com o tipo um Michael o Michael Bublé vai então e é preparar equipamento e nós continuamos sem ver nada isto era o que tava lá antes talvez nem haja aqui nada nesta nesta parte do mar do Oceano Atlântico é mas realmente nós para de plane estamos um bocado um bocado com as mãos e pés atados não é e também cá aparecer malta que aqui não há nada vamos aqui para esta ponta se não encontrarmos nós vamos lá para baixo realmente infelizmente tipo line estamos fracos agora o que a gente podia fazer era fazer pesca com arpão e também pegamos um atum assim mas parece que com arpão é aquela coisa ninguém gosta mas não é e eu não sou exceção E aí o que é que eu pensei que está tudo um pouco mal então vamos a isso vamos aqui para baixo agora aqui é que vai ser mais difícil por culpa exportar em qualquer sítio o que é não seria mal pensado ir a um porto qualquer pedir informação e é assim de plane tentar a 100 metros de profundidade mínima o que temos gostando profundidade até e não temos é e não temos é peixe bem este que não precisa estar aqui e eu acho vou fazer isso não tô aqui a perder tempo vamos ao porto vamos passar por aqui por esta zona para ver se ela tem profundidade suficiente eu acho que não e depois vamos ao porto e e vamos ver se eles têm lá dicas e depois aqui há animais e animais mas não há profundidade não é e depois é não se pode ter tudo na vida e aí é que havia tanta coisa mas é assim eu quero é atum porque o atum tá caríssimo vamos aqui a Dennis Point e vamos perguntar quem é que sabe onde é que anda o atum e agora primeiro antes que me esqueça manutenção vamos reparar o casco e vamos comprar combustível e já estamos com a senha e aqui algum empréstimo bonito a sim por cento juros vou pedir a gente já paga já paga já paga o preço do atum então a cidade cidade bar bar dicas tá aqui é tu espécie tá bom então no mapa e olha obrigado e olha muito obrigado já sabia eu já sabia assim que a gente pode fazer aqui para o cantarilho normalmente não dá um peixe ao outro é poderíamos ir para aí já agora acho que havia aqui também dicas de cantarilho o que é mesmo sítio e eu acho que sim alto vamos por lá vamos sair daqui sair daqui e já agora já estamos aqui só fazer mais uma coisa este motor precisa aqui de um aparelhozinho mais sem cavalos e acho que temos sorte e acho que temos muita sorte bem deixamos essa casa aqui o Michael e também cá aparecer e vamos apanhar aqui tu já para já temos cantarilho o bacalhau lagosta temos aqui muita coisa o peixe espada é vai já aqui uma e se está ali peixe espada o outro não deve ir longe e vamos lá ver se a gente apanha aqui algum outro um zito também e tal e tal e tal e tu bom então eu acho que vou vou deixar aqui esta linha a portanto faço aqui uma linha toda de de plant deixa aqui as boias E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 e é muito é muito ok tô contente vamos à segunda boia porque se isto for sempre assim nós estamos muito bem e lá este barco está um bocado virar e o segundo que é que apanhou 12 apanhou dois portanto este não vai ser tanto mas enfim tá a correr bem eu vou buscar então fazer estas boiasinhas todas E aí 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 bem falta no choc e a boia 16 estou muito contente com esta pescaria estou muito contente com este barco buscamos 9 mil quilos todas as boias todas as de planos tinham peixe algumas mais do que outros obviamente é para mas certeza que vamos ganhar aqui dinheiro e eu vou voltar cá para poder buscar mais atum com mais de planos nós todos só trouxemos 16 podemos ter trazido 60 jogo sim e bem já estava a correr bem até a última já me embaranhei aqui todos tem que ir mais para a direita mas estão a ver em sempre quase metade do barco só com 16 portanto eu vou comprar mais de planos e nós vamos voltar cá com motor melhor também mas vamos ver quanto é que nos vai valer no mercado e se a gente conseguir então ir aqui é esta não tá fácil e eu vou dizer bem do barco e agora a última tá a ser mais difícil bem tem que ser traz outra vez e tem que ir atrás outra vez isto melhor é uma obra melhor para trás obviamente do que para frente é só que é lento para caraças mas já estamos com 9 mil quilos não é e vamos tentar posicionar-nos bem depois é só ir para frente e estamos lá e bem agora que é E aí a caraça estou a usar comigo estava a correr tão bem é que foi a única que eu falhei tanta vez e vamos tentar de marcha atrás e a cara olha mas mas valeu a pena tinha aqui três atos vamos lá ver então quantos que os aqui se vai dar e é e é tudo ato eu não apoio a peixe-espada o que quase 10 mil quilos total a 9.874 então vamos fazer o seguinte esta malta volta para o repouso também pode repousar e vamos ver onde é que ele é mais caro e não é vamos aqui e aos peixes porque nós estamos a ver o atum 6787 e é tá cara em todo lado 6779 em digby portanto vamos a digby deixa lá ver se eu ainda me lembro onde é que é e aqui ou não não aqui logo porto também não também não e também não é este aqui de certeza exatamente não acho que não posso fazer fast travel ou posso posso temos combustível este parque é grande tem tem muito combustível e bem vamos então vender eu acho que vou sim deve dar mais de 500 capas e porque nós conseguimos na boa fazer um milhão com com este barco não é se eu tiver a fazer quantas bem vamos vender exatamente eu 600 600 mil a reputação também de um bocadinho por isso vamos vender o pescado temos 1.4 milhões e no próximo episódio nós vamos fazer isso vamos voltar ok e agora agora vamos só fazer aqui a manutenção vai ficar tudo pronto e 63 isto foi o que bati culpa é minha já sabe deixem-me nome aí nos comentários o barco nós vamos voltar com mais a com mais coisas com mais de plane se aqui o antes pesca onde é que está comprar de planos nós temos 16 podemos ser 80 né 60 é 80 eu vou comprar a comprar mais de 20 porque se não também postamos o tempo todo na no mar e comprar mais e isto é muito tempo deixado ok 21 tudo bem temos 37 chega e sobra ok chega e sobra vamos comprar isso então aí no próximo episódio voltaremos ao mar e voltaremos ao atum e vamos ver quanto é que conseguimos buscar malta já sabe deixe o vosso like e até a próxima quiserem ver os episódios todos desta série se inscrever aí desde um vai estar aí o link na descrição portanto ver como é que a gente chegou aqui este dinheiro e este barcos todos se outra volta subscreva o canal e até a próxima E aí E aí E aí E aí